Bom pessoal, com esse vídeo eu quero demonstrar para vocês como é fácil montar a estrutura O pessoal que está adquirindo as estruturas novas aí, talvez tenha alguma dificuldade de montar, que mora longe, a gente manda as estruturas para eles longe e não tem como ensinar pessoalmente, então esse vídeo vai ajudar o pessoal a montar a estrutura quando estiver em casa, ok? Então é muito simples, primeira parte de baixo, depois dessa parte aqui com uma leve pressão, encaixou, tá? Segunda parte, encaixa a parte de baixo primeiro E a parte de cima, do meio, com uma leve pressão. Para montar, apoia a mão e empurra para baixo Está montado, para desmontar, para montar, encaixado, tá? Prende o meio com uma cinta que tem Uma cinta com velcro, que é muito fácil, faz uma leve pressão, está preso de um lado Passa na estrutura, volta no clipe, prendeu, está pronto. E a parte de cima, a última parte E a parte de cima, a última parte Passo o velcro De um lado De um lado Do outro E aqui no centro Está pronta a estrutura montada Muito simples Para desmontar é o inverso Começa por cima Solta aqui, aqui e aqui Empurra com a mão a lateral Ela já saiu, puxou a parte de baixo Está desmontada Ok pessoal?